Olá pessoal, eu sou o Lucas e hoje vou falar sobre o Present Perfect. O Present Perfect é usado principalmente para ações que começam no passado e vão até o presente, para realizações ou experiências de vida e para ações recentes no passado que são importantes no presente. Exemplo, I have lost my ring. Ação que começa no passado e vai até o presente. Começou no passado, pois eu perdi meu anel em algum momento do passado e até o momento presente o anel continua perdido. I haven't seen a dinosaur. Para experiências ou realizações de vida. Eu não vi um dinossauro antes e mesmo hoje ainda não tenho visto um. Podemos usar a palavra never nesta frase também. I have never seen a dinosaur. I have finished my lesson. Para uma ação recente no passado que é importante no presente. Eu terminei a minha missão, mas como isso é importante para mim, já ter terminado a minha missão em meu ver livre e como se trata de um passado recente, podemos usar o presente perfeito. Podemos colocar a palavra just nesta frase. I have just finished my lesson. Podemos usar também a palavra for para indicar o período da ação no Present Perfect. Ou since, para indicar um tempo específico. I have run for two hours. I have run since two o'clock p.m. Também podemos usar a palavra ever, com sentido de alguma vez na vida, para perguntas. Have you ever eaten these fruits? Como você já deve ter percebido, a forma do Present Perfect é sujeito, mais have or haven't, mais past participle. Ou para a questão, have or haven't, mais sujeito, mais past participle. O presente perfeito também pode ser usado com already e just em frases positivas. I have just seen her goes out. I have already seen her. E yet para frases negativas ou questões. I haven't seen her yet. Haven't you seen her yet? Importante destacar que há uma leve diferença em significado entre already e just. Just é para situações que acabaram de acontecer, quase imediatamente. Em I have just seen her goes out, significa que eu acabei de ver ela sair. Em I have already seen her, significa que eu já vi ela, mas não que eu acabei de ver. É uma diferença muito sutil de significado, mas que pode mudar bastante o que você quer expressar. Para terminar, ainda podemos usar o Present Perfect em perguntas como how long. How long have you been in China? Por hoje é só, galera. Espero que tenha ajudado. Até mais. Tchau. 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 Tchau.